Boa noite, tudo bem pessoal? Ari da Bolsa falando aqui, CEO da TH3 Desmesa Proprietária, sempre um prazer imenso estar com vocês. Primeiro a gente faz o seu treinamento e depois a gente te contrata. Fica até o final desse vídeo hoje que eu quero te passar uma coisa bem bacana que você vai adorar essa ideia. E agora no começo eu gostaria de pedir o seu like se você já gosta dos nossos vídeos, já desce o dedo no like, tá bom? Maravilha, ó. E falando em like, a meditação de hoje à noite é sobre isso, ó. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, Ari? A ideia é a seguinte, ó. A cooperação, por exemplo, se eu falo pra você, olha, é importante aqui no nosso canal o seu like. Por quê? Porque o YouTube, ele entende que quem ganha like, o vídeo é mais importante pra aquelas pessoas e ele distribui pra mais gente ver. Se ninguém dá o like, ele fala, esse vídeo aqui ninguém gostou, não vamos mandar pra ninguém. Então coopere também você, pra que a gente possa divulgar pra mais gente essa maravilha que é o quê? Operar no mercado financeiro, fazendo um treinamento de alta qualidade, de alta performance e sem risco pro seu capital, né? Então, se você ainda não fez a sua matrícula, aqui embaixo do vídeo, o pessoal deixou o link da matrícula. E a grande novidade é, até meia-noite, já tá quase na hora, né? Até meia-noite, foi liberado pela diretoria a que os bônus sejam prorrogados, até meia-noite de hoje. Então, sala ao vivo, você vai operar com a gente toda manhã, vai poder participar até o final do mês gratuitamente, né? E ver como é que os trades profissionais operam, operar com a gente em tempo real pelo Zoom, não tem delay, nada. Você vai poder ganhar 12 meses de impostos pagos pela mesa, contar de hoje com a sua matrícula, do valor que você fizer aqui na conta real. E ainda mentoria comigo, em grupo, que a gente vai fazer um bate-papo para destravar o seu trade, para ver o que está acontecendo de errado com você que você não está indo para frente. Então, é esses três bônus para quem fizer a matrícula só até meia-noite. Amanhã pode fazer a matrícula, pode, mas não tem bônus. Então, faça hoje, faça hoje. Tá bom? Beleza? Combinado. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui hoje sobre oportunidade. Além da oportunidade que você já está vendo que é entrar na mesa, eu quero te lembrar o que eu falei lá no vídeo, no terceiro episódio, que eu expliquei como é que funcionava a garantia. Como que é a garantia? Você faz o treinamento, o passo a passo todo. Se você não sai bem, se você não aprendeu bem, a gente vai fazer uma otimização, vai pegar na sua mão, vai ver o que você está errando. Se mesmo assim você fizer a otimização, ainda não der certo, se não, digamos assim, não serve para ser trader, que é muito raro depois de todo o treinamento, a gente devolve o seu dinheiro. Desde que a pessoa cumpra todos os requisitos, quer fazer todas as partes do treinamento, né? Inclusive a otimização. Então, o que acontece, pessoal? Seu risco é zero. Ou você entra e ganha dinheiro, ou se não der certo, pelo menos você aprendeu alguma coisa nova na vida, né? Então, mas acredito que pelo menos todos, todos até hoje que concluíram 100% do treinamento com a otimização deram certo. Ninguém deu errado. Vamos lá. Vamos passar agora. Eu quero passar para vocês hoje uma coisa bem interessante. Deixa eu passar para vocês aqui da tela. Está vendo aqui? Aqui nós estamos vendo o gráfico da Vale. E por que você está nesse gráfico da Vale ali? Eu quero te mostrar uma coisa. Você, às vezes, está só com cabeça no day trade, né? Que é compra e venda no mesmo dia. Mas, às vezes, há oportunidade que você não enxerga. Por exemplo, quem comprou aqui, ó, e levou, ó, deu 28% em 22 dias. Isso quer dizer o quê? Se você entrou, trabalhar na mesa real com 100 mil reais, e você ganhou lá 22% dá 22 mil reais. Foi 22%? Eu me perdi aqui. Espera aí. 28%, né? 28 mil. 28 mil. Foram 22 dias, né? Um mês. Um mês aqui. Vamos lá. Ó. 22 dias. Dias, né? E por que eu estou trazendo esses números para vocês, meus queridos? Ó. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Espera lá. Por que eu estou trazendo esses números aqui para vocês? Pelo seguinte. A pessoa não precisa ficar lá se matando no day trade, no bom sentido, né? Para que ela ganhe dinheiro. Vamos supor que ela pegou essa pernada. Ari, como que eu entraria lá no fundo e sairia no topo? Você não está exagerando? Não. Por quê? Porque você está dentro da comunidade nossa, que faz o quê? Ó, pessoal, aqui é um ponto bom de compra. Quem quiser comprar, né? E aí, a hora que chegou lá em cima, a gente falou, ó, pessoal, aqui é um ponto bom de realizar. Então, era só você ter o quê? Ouvidos para ouvir. Né? Os ouvidos são feitos para ouvir. Você já sabe, né? Brincadeira. Mas vamos lá. Ó. E aí, você poderia também fazer, vamos supor, mil reais por dia no day trade. Daria o quê? Mais 22. Mais 22. Né? 100 mil, fazer 1% no day trade, né? Bem tranquilo. Quem já conhece de mercado. Quem não conhece ainda, óbvio que vai achar bastante, né? Então, 28 com 22, dá quanto, meus amigos? Isso mesmo. 50K. 50 mil reais, né? Entendeu? Então, por exemplo, esse número é uma possibilidade de você ganhar. Claro que você vai ganhar 80%, né? Não vai ganhar 100%. Você ganha 40 e 10 fica para nós. Ó. É uma possibilidade de você ganhar por quê? Só basta você fazer o quê? Saber operar. E ficar, ó, ouvindo o que a gente fala. A gente tem aqui as nossas reuniões, né? Então, se você não fez sua matrícula ainda, já expliquei, as últimas vagas, com os bônus hoje até meia-noite, não perde essa chance. Você tem a possibilidade de ganhar um bom tanto mensalmente, fazendo as aplicações correto, né? E não tem risco para o seu capital, por quê? Se você perde a mesa que sofre o prejuízo, não é você. E se você ganha, você ganha 80%. E ainda, se você fizer todo o treinamento, toda a otimização, tudo o que a gente pede conforme eu expliquei lá, e mesmo assim não der certo, você vê que o trade não é para você, aí a gente devolve o dinheiro, né? Raramente acontece, por quê? Geralmente, a pessoa desiste porque ela não tem o quê? Suporte. Ela não tem quem ensina, ela não tem método, ela não tem como operar, não tem nada. Aí, é óbvio que fica mais difícil. Agora, a partir do momento que você tem uma família inteira de mil pessoas atrás de você, pode ter certeza que as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então, pensa nisso que você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Obrigado pela sua sintonia, então o link está aqui embaixo. A gente se vê amanhã, lá na sala ao vivo, para a galera aí que fizer a matrícula. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau.